Minha terra alentejana, como tu não há igual, fica nem costa da serra, no centro de Portugal. Uma das primeiras caminhadas de uma série que vamos fazer para conhecer a serra, nas suas diversas vertentes, património natural, património cultural. Todas as caminhadas tentaremos que sejam apoiadas por quem sabe mais que nós e quem sabe chamar-nos a atenção para aquilo que nós não vemos, assim podemos passar o gato sem ver ou sem compreender. Esta primeira desafiámos aqui o João Pargana, eu não vou tratar por doutor porque estamos aqui, ou depois também não vai querer, vai se sentir com complexo de inferioridade. O João é piólogo, trabalhou, ele depois vai-se apresentar, é porto-alégico, veio muito longe, por isso temos que agradecer muito, porque eu gosto de estar muito longe daqui e eu já tive que fazer uma grande caminhada para cá chegar. E trabalhou aqui muitos anos no Parque Natural, por isso conheço muito bem esta serra, não só por ser de cá, mas por ter desempenhado funções profissionais e científicas aqui no próprio parque. Por isso não há ninguém melhor para nos acompanhar, mas é um dos, talvez, poucos especialistas em Portugal, também não são muitos, na área dos réptis, eu não estava proibida de dizer até hoje. E a ideia justamente é também, antes de dar a palavra ao João, mas é que draga alguns mitos e fazer compreender às pessoas como é que a biodiversidade é fundamental para o animal que somos e que existe um planeta sem os outros, sem as outras espécies vegetais e animais. Não é? E que todos têm aqui a sua função. Não é? Pronto. E este é um pouco o objetivo desta caminhada de hoje. Por parte dos veres, é a nossa forma de estar na vida e na política. Nós não podemos defender as coisas, não as conhecemos, não as amamos, não as compreendemos. Por isso, há partidos que fazem escolas de verão, nós costumamos dizer que fazemos laboratórios de verão, que é aproveitar este período, onde o pessoal está mais descontraído, para compreender porque é que nós existimos e andamos aqui a defender certas causas. Pronto. Não vou falar mais, porque senão nunca mais acabo. E dou aqui a palavra ao João, que nos vai. Não diga. Pronto. É assim, efetivamente, eu trabalhei aqui no Parque Natural. Este parque é o meu parque, já que eu não estou, mas acaba por ser o meu parque. E tem pessoas aqui. E é uma zona muito interessante, porque tem uma biodiversidade enorme, particularmente pela biodiversidade. Nós não encontramos aqui nada de único, mas encontramos aqui quase tudo, tudo aquilo que existe, tanto no Norte como no Sul, porque isto aqui tem características do Norte e do Sul. É o ponto mais alto do Gala Sul do Tejo e desde o mar até aqui não há nenhuma elevação. Ou seja, esta é a primeira elevação, a primeira elevação importante que os ventos e que o ar marítimo encontra quando vem de... Os ventos predominantes são oeste, noroeste. E, portanto, é aqui que a umidade se condensa. É a primeira barreira que encontra. E, portanto, nós temos aqui dicotomias na serra muito interessantes e muito importantes para a biodiversidade. Temos uma zona virada ao oeste que sofre essa influência marítima e, portanto, é mais úmida, relativamente úmida, no enquadramento que nós temos, que é o Alentejo, que é uma área essencialmente quente, seca, mediterrânica e, portanto, e a altitude. E, depois, nós temos na parte de cima da serra, isto de forma aqui, uma ilha, uma ilha climática que permite que haja muitas espécies que vão ser no Norte, mas que, depois, existam aqui também. Isso é muito importante em termos de habitares, que é uma grande diversidade de habitares, que permitem, depois, uma grande diversidade específica de fauna, de aves, de um nifo. Por outro lado, esta dicotomia climática, os répteis e os anfíbios, que são espécies que estão muito dependentes do clima, porque não conseguem controlar a temperatura corporal, têm também essas possibilidades, essas variações climáticas que lhes permitem, pronto, subsistir necessário. Nós temos aqui várias espécies do Norte, que, depois, não existem no Sul, mas estão aqui. Há aqui os lados populacionais, há uma espécie, mas há uma mudada, pois, com o Porto Cartaz, que é uma delas, que existe aqui um núcleo que está completamente isolado das populações do Norte, depois há outro em Monchique, que também tem características bastante úmidas. E, depois, por exemplo, até mesmo no caso dos peixes, que não ligam tanto a esta questão dos habitats e dos climas, que estão mais, a distribuição é mais regulada pelas bacias hidrográficas, que lhes permitem, então, passar umas pelas outras. Nós, na Penicilideira, temos três zonas com espécies características, essas três zonas, em relação a Espanha, em relação a Espanha, em relação a Espanha, no Norte, outra, que é a parte central, um conjunto de bacias hidrográficas central, e outro, que é o conjunto de bacias hidrográficas meridional. E cada um desses conjuntos tem espécies diferentes, e características de cada um deles. E nós aqui temos, só para vos dizer, o rio Tejo faz parte do central, o rio Guadiana faz parte do meridional. Nós aqui temos ribeiras que correm para o rio Tejo e ribeiras que correm para o rio Guadiana. Na zona norte da Serra, as ribeiras correm para o rio Tejo, na zona sul correm para o rio Guadiana. Ou seja, é o único parque natural em Portugal que apanha os dois setores. E, portanto, temos espécies do setor meridional, e espécies do setor, claro que os peixes, hoje, com as exóticas, os peixes, está tudo muito descontrolado, é uma desgraça, mas... Mas, de qualquer maneira, onde existem essas espécies, nós temos que ter essa grande diversidade. Pronto, em termos de anfíbios e refas, mais concretamente, a zona mais importante do país em termos de diversidade. Nós temos aqui, efetivamente, espécies do norte, que só existem aqui também no sul. O sul do terço só existe aqui, a rio Ibérica, o lagarto d'água, que é o do cartaz, o sapo parteiro comum. Depois, nós encontramos aqui também as espécies do sul. Às vezes, temos uma edipatonia, no alto da serra temos as espécies do norte, depois, à volta, temos as espécies do sul. Temos, em Portugal, temos, por exemplo, dois sapos, os sapos parteiros. Um sapo parteiro que é muito mediterrâneo, que só existe no sul, e outro que é muito atlântico e só existe no norte. Aqui existem os dois debaixo da mesma pedra, acho que foi o único sítio do país onde foram encontradas as espécies debaixo da mesma pedra. As relas, as relas é outro caso, temos uma rela, embora a rela do norte venha até bastante sul, venha até bastante abaixo, a rela do sul não vai lá para cima. Mas aqui temos as duas, no mesmo charco que temos as duas relas. E, portanto, é uma zona, efetivamente, muito interessante. Mesmo, por exemplo, no caso das lagartixas, quando trabalhava aqui, as espécies têm estado agora a ser completamente reestruturadas por causa da genética, a genética tem dado uma volta a isto tudo. E, quando trabalhava aqui, só havia uma lagartixa aqui, era considerada uma espécie, embora houvesse já trabalhos que dizem que aquilo não era bem a mesma coisa, mas nós considerámos só uma espécie, que era uma regida. Entretanto, os trabalhos evoluíram, agora foram descritas duas espécies, uma para o norte, outra para o sul, e aqui há as duas. E, portanto, isto é uma confusão. Se trabalhasse agora aqui, ia ser uma confusão, porque as lagartixas são praticamente, não se conseguem distinguir, são praticamente indistintas uma das outras, quer dizer, eles têm lá a parte genética e alguma morfologia, mas que eu não consigo distinguir-la. E, portanto, é isto que nós vamos ver. Eu trouxe, só para o caso de alguém querer ver, trouxe dois livros, mas acho que vou deixá-los, porque isto é pesado, mas se alguém quiser ver, é o Atlas Nacional dos Amfibos e Reptas, de Portugal, em que já posso-vos mostrar. É a proteína, não é? Sim, porque é só dos Amfibos, não é dos Vertebrados. Há o Livro Vermelho dos Vertebrados, e há o Atlas dos Amfibos e Reptas, onde eu posso-vos mostrar aqui a situação das lagartixas, que acho que é mais curiosa, que, embora quando foi escrito o Atlas, não havia ainda as duas espécies definidas, mas o Atlas já apontava nesse sentido, que houvesse, efetivamente, as duas espécies. E, portanto, são os Amfibos e Reptas. Obrigado. A taxa é a mais ponta das fotos. Olha Pedro, as peças estão, mas há tudo para trás. Hã? Já encontrou uma víbora ou não? Ui, várias! É pá, ninguém choque contra mim que não sou nenhuma víbora. Vou ver se não deixes lá a sombra... Oh Milus, tu não dá para um par de sapato? Ou para um cinto? Olha, na pele. Descascou-se. Entrou ao gráfico. Vai aproveitar a paragem... O Nuno, o Paulo... já responderam à chamada? Quem é que faz a chamada? É Milu? Não, não. Troca os nomes das árvores... É para pincelar... É, é... É... É para pincelar... É para pincelar. Mas acho que há pessoas que fazem 14. Não, 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 não. Acho eu. Eu penso que é para... Eu não sei bem o que é que eles querem andar lá. Os filhos não estarem capazes de... Ai, eles vão até levar um... Mas se... Ai, tão bonita. Obrigada. 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 Boa tarde, gente. A CIDADE NO BRASIL Senta-se A CIDADE NO BRASIL Senta-se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL